Fala galera, começa contigo, aqui foi o Litro, dessa vez pro vídeo de vocês muito divertido de mundo dos dinossauros, essa é a série que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza meu queridão? E bem, hoje estamos aqui nesse lindo mundo de dinossauros aqui, pra fazer algumas coisas muito bacanas aqui, muito da hora, beleza meu parça, que no caso é o seguinte, vamos aqui para tentar fazer os experimentos de jaulas de dinossauro aqui, pra, tá ligado? Tentar ver se funciona aqui uma jaula bacana, uma jaula da hora, pra gente fazer e ficar linda de maravilhosa, né? E no caso, para fazer essa jaula aqui, fazer experimento de jaula, é... a gente tá aqui junto com meus amigos aqui, Kiki, do you love me? Kiki! Kiki, do you love me? I love you? Agora pareceu que o Kiki tá velho, pareceu velhinho aqui, ó, Kiki, tá vai, e também, estamos aqui junto com o meu amigo, Dr. Carinha de Estranha, Paulinho, e é Paulinho? Bom, Nitro, bom. Bom, meu queridão, eu estou mais que bem, meu parceiro, e bem, olha só, é o seguinte, né, eu tô pensando hoje, fazer, começar a fazer o dinossauro, entendeu? Porém, eu pensei em uma coisa importante, tá ligado? Os moleques ficaram até animados com isso, mas, é o seguinte, beleza, tá, a gente tem um dinossauro, mas, o que adianta ter um dinossauro, se a gente não vai poder, tipo, colocar... O que você tá fazendo aqui, Kiki, idiota? Nada, eu nada... O que que adianta? Nitro! Oi? Conheço o menino pé. Você comprou, tem um cavalo agora, meu parceiro? Aham, o nome dele é menino pé. Ah, entendi. Tá, e isso aqui é o problema, né, olha só, como é que a gente faria isso, teria esse negócio, sem ter o... um lugar pra colocar o dinossauro, né, porque, pensa comigo, um dinossauro, beleza, tá, ó, então, um dinossauro, porém, aonde a gente colocar ele? Não tem como a gente colocar enterrado embaixo da terra, porque, senão, ele vai morrer, né, também não pode colocar em outros lugares aí, porque é perigoso demais, tá ligado? Por isso que o jeito é a gente, primeiramente, ter o lugar onde colocar ele, então, o melhor jeito é a gente fazer aqui uma jaula de dinossauro, aproveitando, vocês podem até botar nos comentários aí, um... um dinossauro pra gente fazer aqui, qualquer dinossauro que vocês quiserem, a gente pode fazer um dinossauro lindo de maravilhoso, beleza, meu queridão? Mas, viemos aqui pra até começar a fazer uma jaula de dinossauro aqui, e pra isso, a gente precisa de um dinossauro experimental. Paulinho, nosso dinossauro... dinossauro experimental. E aí, dinossauro, tudo bem? É, a gente tem que... a gente tem que testar, ô, Paulinho, você... Vai, menino, pé! Vai pra lá! É, é, Paulinho, você... você acha que é um bom dinossauro, Paulinho? Hã? Hum, sou um dinossauro. Quer ver, quer ver aqui, ó? Quero, quero, por favor. Demonstra pra mim, por favor. Não, mentira, isso aqui é do Venom, confundi. Sério errado, Paulinho, sério errado, Paulinho. Sério errado. Como faz o dinossauro? É, é, é tipo um passarinho e um leão juntos, assim, imagina. É tipo... Não, e daqui é dinossauro da Deep Web. Não, 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 como você sabe aqui? Ai, 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 ó, esse daí seria tipo um Velocirápido, assim, um Galiminus, assim, entendeu? Agora o dinossauro é aqui, olha, como é que é? Eu não consigo fazer, eu não sei imitar dinossauro. Olha, eu vou pro seguinte, a gente pode treinar aqui, quem no próximo episódio conseguir fazer o melhor dinossauro aqui, ganha o primeiro dinossauro, o primeiro dinossauro vai ser da pessoa, que vai imitar o melhor dinossauro. Aí eu não sei quem vai ser o melhor imitador, né? Mas, no caso, pra gente fazer aqui um dinossauro bacana, um dinossauro da hora, é, uma jaula de dinossauro bacana... Vou resolver essa parada, Nitro. O que que você vai fazer? Almi, pode ir falando o que você quer aí. Ah, ok, então, olha só. É o seguinte, né, a gente pode fazer... Eu já sei até o que eu ia fazer, mas ok. É, a gente tem que primeiramente fazer algumas coisas boladas pra gente fazer, entendeu? Eu até queria fazer uma jaula aqui, uma jaula estilo de grade, tá ligado? Porém, é meio ruim fazer uma jaula estilo de grade, porque a gente não tem muito ferro suficiente pra isso. E, no caso, tem como a gente fazer também um de outro jeito aqui, que eu acho que ele não consegue quebrar também, né? Que, no caso, é usando os vidros resistentes, né? Os vidros que têm uma resistência maior que os outros, tá ligado? E aí, pra isso, não é muito difícil. É só a gente fazer primeiramente aqui os vidros aqui, em volta aqui, e a gente coloca um ferro no meio, que aí faz esses vidros aqui que são mais resistentes do que o comum, tá ligado? Que aí é de boas aqui, ó. Oi, Nitro, mas eles não vão conseguir quebrar, não. Esse negócio tem que ser resistente mesmo, porque se, caso eles fiquem muito grandes, aí acho que não vai aguentar, não. Eu não vou mentir pra você aqui, que eu não tenho certeza se, tipo, vai funcionar plenamente, plenamente, entendeu? Mas, eu acho que vai funcionar. Eu espero que sim. Nitrão. Ó. Vou imitar agora. Vai, então, vai, então. Caraca. Olha, apareceu um dinossauro de verdade, Pânio. Fala pra você, querida. Não, faz de novo, faz de novo, Pânio, vai. De novo? De novo, de novo, vai, de novo. Pânio, eu tô começando a achar... E eu acho que ele pegou do celular, hein. Eu tô começando a achar que ele pegou do celular. Ou de um brinquedo. Cadê o celular? Você tá vendo o meu celular aqui? Não, não tô vendo, não tô vendo. Não tô vendo, não tô vendo. Eu também não. Aham, agora o Pânio realmente me pegou aqui. Eu não tinha pensado nessa parada mesmo. Realmente que o Pânio tá certo. Olha, gente, vocês tem ferro com vocês aí? Meu ferro acabou aqui agora. Porém, eu já fiz aqui essa parada aqui que, tipo, serve pra fazer a jala do dinossauro, né? Que é tipo um vidro, que ele é mais resistente. Ah, eu tenho ferro. Toma aqui. Tá, joga um ferro, por favor, Paulinho. Olha só como esse vidro aqui é resistente. Ô, Paulinho, fica no meio aqui, Paulinho. Vamos testar com você. Vem cá. Três ferro, Paulinho. Ah, você não falou o quanto que eu queria. É, eu queria mais disso, mas ok, né? Vamos só fazer um teste aqui, já que eu tenho bastante vidro aqui. Vamos fazer um teste com o Paulinho. Calma, Paulinho, calma. Ô, Nitro, e se eu tiver como sair, Nitro? Aí, não é muito bom pro dinossauro, né? Fazer isso com o dinossauro. Não, acho que nenhum é pra um dinossauro, amigo. Isso aqui é pra quem? Acho que é só pra ele mesmo. Não, 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 é só pra testar, só pra... É, eu não consigo quebrar. Não consigo quebrar. Vai, Paulinho, tenta quebrar, tenta quebrar, Paulinho. Não, galera. Acho que só com picareta que eu consigo quebrar. Calma aí, olha. Eu tô com picareta. Calma, mas eu não consigo quebrar mesmo? Eu tô tentando aqui, ó. Tá quebrando muito devagar. Baixa com a orelha aqui, Nitro, por favor. Ah, Kiki. É, Kiki. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Ah, agora eu consigo quebrar. Consegui, consegui. Calma, calma, deixa eu tentar quebrar aqui. Nossa, mas demorou dois séculos e vinte anos. O dinossauro tem que ter uma picareta, né, Paulinho? Tem. No mínimo, é o mínimo. Pera aí. Ou uma orelha gigante. Ah, velho, quem me tampou? Tô brincando. Tô brincando aqui, ó. Aqui, ó. Vamos quebrar, vamos ajudar o Paulinho quebrar aqui, Paulinho. É só quebrar por cima, né? Agora que eu pensei. Paulinho é bu. Deixa eu quebrar aqui o Paulinho aqui, Paulinho, por si. Oh! Ferrou. Se o dinossauro for esperto, quebrou nossa estratégia aqui. Ah, vem! Orelhudo. Aqui, ó. Tô ajudando aqui. Eu odeio o Kiki, eu odeio o Kiki. É, o Kiki tá colocando as pára dentro, nem sabendo isso aqui, não. Tá bom. Tá brincando, a gente tá brincando, Paulinho, tá brincando! Calma sozinho, calma sozinho. Olha, o problema é quando quebra isso aqui, ó. Vai quebrar isso aí, o Kiki. Olha só. É, me dá o Kiki o Kiki deu pra você, ó, Paulinho, por favor. Já vai sozinho. Não, a gente tá brincando com você, bicho. Não, não, não. Onde que o Paulinho foi? Caraca. Ele foi ficar sozinho. Tá brincando, Paulinho. Vem cá, vem cá. Agora não, graças a Deus. Agora eu quero ir pra... Vem pra cá, vem pra cá, Paulinho. Vem pra cá, me dá os seus ferros. Me dá aqui, ó. Vem cá. Me dá o Kiki, Paulinho. Eu não vou fazer... Vai se embora. Chato pra caramba, meu Deus do céu. Mas, ok. Olha só. A gente pode tentar fazer uma coisa também, que é uma parada aqui que ela meio que serve pra segurança também, né? Que é isso aqui, ó. Low Security Fancy Basic. É tipo pra fazer uma coisa segura pra uma base que é bacana pra nós, tá ligado? O que é? Uma pergunta. Por que você colocou vidro aqui? É, porque eu prendi o Paulinho. Só isso mesmo. Não tem muito motivo. Toma. Mas, agora aqui... Eu queria fazer a jaula. Então, pra fazer a jaula aqui, queridão, eu vou fazer o quê, né? A gente vai pegar, tá ligado? E aí, a gente tem que fazer umas paradas aqui de low security aqui, entendeu? Mas, eu tenho aqui 40 vidros ainda, ô Kiki. Isso, pior que eu não sei se vai ser suficiente não. Vamos quebrando esses vidros aí, galera, que eu acabei colocando sem querer. Sem querer. Ondeceu aqui, entendeu? Aí, vamos fazer essa parada aí, que enquanto isso eu posso fazer o quê? Eu vou tentando fazer aqui as paradas de jaula aqui, que é muito importante, tá ligado? Deixa eu tentar fazer, primeiramente, um desse low security aqui, pra ver se eles funcionam mesmo. Cadê a crafting table que tava aqui? Adivinha quem que é o trouxa que tirou. Tá comigo, tá comigo. Que idiota. Coloca, coloca no chão. Pronto, queridão. Thank you so much. Ok. E agora, a gente pode tentar fazer aqui, esse low security aqui, pra ver se funciona. Eu juro que... Eu juro que se o dinossauro tirar esse vidro aqui com um tapa só, velho, eu bato nele. É impossível. Olha isso, a gente quer abrir, demora pra quebra meia hora isso aqui, pra quebra esquiva, né, do vidro. É, mas a gente não é um dinossauro, né, Nito? É, mas você faz um barulho parecido, lembra, Paulinho? Então, já tá valendo, já. É, é verdade. Não, mas o Paulinho é um dinossauro, já é considerado... Ah, falou o dragão, né? Ih! Começou aqui. Olha só, agora, Paulinho, olha só, eu fiz aqui, ó, essa parada aqui, e esse treco aqui é bom porque a gente pode fazer o quê? Bem, a gente tem que, calma, eu tenho que colocar... Eu vou colocar o vidro no lugar certo, porque aqui ficar quebrando e colocando o vidro é muito ruim, né, eu acho, né? Ou pra vocês tudo bem? Será que eu venho aqui? Vocês gostam de quebrar? Se continuar quebrando, aí tudo bem. Se vocês gostar de quebrar, eu até deixo aí à vontade. Tá, ah, deixa eu só fazer aqui mais algumas desse treco aqui, low fence aqui, que aí, pelo menos, fica melhor aqui pra gente aqui. Tá, ah, deixa eu ver... Preciso colocar o que mais? Pera aí. Ah, eu posso fazer mais aqui, beleza, queridão, fazer mais uma vez aqui, pronto, eu tenho agora 24 aqui, vamos ver se isso aqui é o suficiente pra fazer pelo menos uma jaula aqui, entendeu? Vou tentar prender esse cavalo aqui, ó, pera aqui, aqui... Nossa, assim, ó, tá bom, Paulinho, tá bom, depois a gente consegue esticar mais, eu acho. Aqui, aqui, beleza, beleza. Tá, a gente tem que tentar fazer uma jaula aqui, tá ligado, pro dinossauro aqui, de porte pequeno, porque eu não quero ter um dinossauro tão grande por enquanto, entendeu? Porque a gente tem requisitos pra aguentar um desse tamanho aqui, né, Paulinho? Tem que ser o tamanho médio, pronto, aqui, e aí... Ah, velho, vai quebrar sozinho, não vou quebrar, eu tava quebrando, o Kik foi lá e passou na frente. Bisca, bisca, bisca. Ó, colocar o vídeo da equipe de proteção aqui, ó, 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 aqui, ó, fazer uma jaula magnífica, meu querido, fazer uma jaula magnífica aqui, ó, pro dinossauro aqui, ó. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, aqui, ó, beleza. E aí, a gente pode testar com o Paulinho de novo, Paulinho, quer ser o teste, Paulinho? Não. Por quê? Por que não? É, é bom o seu teste, Paulinho. Só que, agora que eu pensei, né, a gente tem que colocar no chão também, será que ele quebra o chão? Pronto, eu tenho o teste. Ó, o cavalinho? Coitado do cavalinho, Paulinho. Não, meu pokotó não, meu pokotó não. Ah, tá, ó, eu tive uma ideia, ó, tive uma ideia também que a gente pode fazer aqui, pra dar certo essa parada aqui. Deixa eu pegar aqui, e aí eu posso fazer o quê? Vou fazer aqui, mais desses vidros aqui, porque aí eu consigo... Ah, Nitro, eu perdi o menino pé. Menino pé? Quem é que é o menino pé? Ah, o cavalo? Meu cavalinho. Ah! Ele aqui, ó, né, esse daqui, ó, Nitro? Não, não é, o menino pé, esse aqui não é aceito ainda. Ó, vocês têm um vidro desse aqui, alguém tá com vidro desse daqui, ó? Esse resistente aqui? Eu aqui. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, então. Thank you so much, querido. O menino pé foi embora, Nitro. Thank you so much, aqui. É, tá vendo, Paulinho? Você ficou aí, Brito, ficando na jaula aí? Ele ficou, tipo, meu dono fica só na jaula, só. E você nem perguntou o sobrenome dele. Como é que é o nome dele? Qual é o menino? O Paulinho não sabe nem, cuidado. Menino pé. Menino pé. De pano. Ah, 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 ah. É o pé de pano. Entendi. Olha, eu tô fazendo aqui, ó, terminando de fazer a jaula aqui. E tá ficando bonito aqui, que vocês acham, gente? Aqui, ó, ela tá ficando na moda aqui. Dá pra colocar um dinossauro legal aqui. Melhor que minha casa. Já tem um dinossauro ali, galera. Qual dinossauro? Dinossauro? O que é dinossauro? Nossa, Freda, mas sou eu aqui, ó, retardado. Então, por isso não. Aí você coloca eu aqui, dinossauro. Eu não sou dinossauro, meu parça. Olha, só que eu tenho que faltar um pouco de vidro. Deixa eu ver aqui. Vocês têm algum vidro? Alguém tem vidro com vocês? Vidro normal? Ou não? Vidro normal? É, senão eu vou ter que pegar um pouco de areia. Eu vou pegar um pouco... Vou ajudar, vou ajudar. Vou pegar também. Tá, eu acho que tem que pegar um pouco de areia primeiramente, tá ligado? Vai pegando areia, Paulinho. E também, a gente precisa de um pouco de ferro. Alguém tem ainda mais ferro com vocês? Eu tenho ferro. Ah, então beleza, então. Então, eu tô melhor ainda aqui. Porque aí a gente pode fazer o topo aqui. O topo? A gente pode fazer... Deixa eu ver. Eu não queria um dinossauro que escalasse muito, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer o topo... Deixa eu ver. Posso... Deixa eu tentar ver com isso daqui. Deixa eu ver como é que fica. Pera aí. Toma aqui, ó. Você quer mais ferro? Toma aqui, ó. Manda pra mim, manda pra mim. Joga aí pra mim. Quantas areias, mais ou menos, eu vou precisar? Sei lá, de umas... Doze, doze, mais ou menos. Doze tava bom já. Peguei dezesseis. Tá, aí vem pra cá e esquenta ela rapidinho aqui. A gente pode fazer assim. E aí a gente pode colocar... Deixa eu ver. O que a gente pode colocar em cima? A gente tem que ver o que a gente pode colocar em cima aqui pro dinossauro ficar. Entendeu? E o problema é a porta aqui também, né? A gente precisa de... Deixa eu ver. Achei o menino P. Achou o seu dinossauro? O dinossauro não. É o dinossauro. Falou errado, falou errado. Perdão, perdão. Era ele, não era ele. Era ele. Calma aí. Ah, não. Colocar aqui. Eu vou colocar essa porta aqui. E agora tá protegido aqui, queridão. Aqui, ó. Agora não tem nem como passar por aqui. Mano, eu sei que você tenha o mínimo de inteligência aqui. Eu acho que a gente tem que fazer um teste, hein, amigo? Olha, que teste? Seguinte, pisa nessa placa aqui, ó. Olha, que placa? Não, calma. Pisa nessa placa aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Pra gente... Engraçado você, né, meu parça? Eu tenho uma alavanca aqui. Esqueceu, besta? É, o problema é como é que eu vou pegar a alavanca de novo agora. Eu vou entrar aqui. Vocês pisam na plaquinha de novo. Galera, pisa ali na placa, galera. Pisa na placa aí, galera. Nitro! Pisa na placa aí, galera. Eu fui abençoado aqui. Eu vou morrer. Idiota, idiota! Entrou aqui, retardado! Nitro foi abençoado, Nitrão. Por que você foi abençoado? Porque eu matei um bicho e tropou uma batata. Isso é um sinal. Isso é um sinal, meu parque. Ô, Paulinho, pisa aí, Paulinho. Pisa aí, Paulinho, por favor. Pisa aí, pisa aí. Olha, pisa aí. Fala aí, Paulinho bonitão. Paulinho amigão. Não, o Nitro. Nisso, vem cá. Opa, que bom. Eu não tinha pensado nisso. Tá, agora, pelo menos, aqui, a gente conseguiu escapar da jala aqui, queridão. Vida, mãe. Tá, se eu botar mais que ele tá aqui, os vídeos do Paulinho. Ah, botou. Ela não é... Essa... Essa jala é fail. Não funcionou. É, mas o dinossauro não vai ter bloco na hora, né, Paulinho? É, eu acho que ele tem mão pra isso. É, ele não tem nem... Na hora que ele tem mão. É, ele tem empatia. É, é tipo lá no Jurassic, lembra lá que, tipo, o pessoal fica... Ai, meu... Esse idiota entramos de novo. E se for um... Um Velociraptor, Velociraptor. Abre de novo, vai abrir de novo. Tinha que ter uma placa aqui. Paulinho bonitão, fala pra lá. Paulinho amigão! Bonitão, bonitão. Meu Deus do céu. Cara, é o Paulinho, Paulinho. Tá. Ah, é só entrar por aqui, ó. Pronto, sai, sai. Pronto, tá. Ok, olha só. Eu vou tentar aqui agora. Vou fazer... O quê? O que o Paulinho tá querendo te chamar de bonitão? Eu não sei o que o Paulinho... Ele tá com problema hoje que ele... Você tá com... Você tem certeza que você não vai chamar? Ele tá com carência aqui. O Paulinho bonitão. Pronto, você tá fazendo, Paulinho? Uhul! Eu ia te dar batata, tá? Que você falou o tom de boa. Tá, olha só. Vou pegar aqui, colocar esse negócio aqui. E agora eu tenho aqui o resto dos vidros aqui pra gente terminar. Eu vou entrar aqui, mas vocês sabem pra mim depois, tá, gente? Pera aí. Pronto aqui, meu parceiro. Aqui, e agora... Eu saio por aqui. Ai, filho da mãe! Pode dar batata agora. Paulinho dá batata agora. Saí já, saí pronto, queridão. Agora temos aqui a nossa jaula completa, tá ligado? A gente consegue, pelo menos agora... Deixa eu só tirar essas areia daqui, porque senão fica... Tira essa areia daqui. Ai, ai, sai, 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 sai. Tem que somar de Paulinho. Abre pra mim, por favor. Nitrão, nitrão, amigão. Tem certeza? Opa, opa. Opa. Ai, eu acabei entrando aqui, então. Ai, acabei entrando aqui. Eu não sei se deu muito certo ou não. E aí? E agora? Calma aí, calma aí. Eu tinha uma ideia como que abre. Ah, não tenho ideia muito não. Tá, eu pensei em tacar bloco por aqui, mas não funciona muito bem. É, galera. Terrou, gente. Só que a gente tem bloco. Imagina se não tivesse bloco. Se tivesse bloco, vocês estão ligados que a gente está ferrado, né? Tem que ficar aqui uma hora queimando essas paradas aqui. Ok, mas agora, pelo menos, temos aqui uma jaula bonitona que a gente vai poder utilizar pra colocar o nosso dinossauro aqui dentro, tá ligado? É só de tirar essas areia aqui, essas paradas feias. E a gente vai poder utilizar o papel dele aqui, deixar ele guardadinho na nossa jaula aqui e vai poder deixar ele bonitão demais aqui. Só não vai poder escapar aqui. Tomara que não escape. Quem acha que ele vai escapar? Olha aqui que eu achei. O quê? Não, o... Sabe na hora que eu joguei esse negócio pra você aí, ó, do colacante? Ah. Então foi esse aqui, ó. Uh... Esses espinhos aqui, ó. Deve ser um monte de dinossauros essa parada aqui, ó. Coala quente tete. É confuso tudo coala, é tudo coala. Mas o Nitro, eu acho que essa jaula aí, ela vai aguentar logo no início aqui, esse dinossauro médio, assim. Depois que ele crescer, eu acho que não vai aguentar não. Vai ser... Não, é óbvio, né, besta? Esse aqui é só, tipo, um provisório só pra gente, tipo, por enquanto ter uma jaula aqui e a gente não, tipo, não perder eles, tá ligado? Porque às vezes pode, sei lá, acontecer alguma coisa com eles, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Fica aí, Kiki. Boa sorte, queridão. Temos agora o próximo primeiro dinossauro aqui. Kiki do Love, um dinossauro que tem a orelha grande aqui. Ele é carnívoro e ele é louco da cabeça. Mas, gente, olha só. Se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí o seu beijo, like e compartilha os amigos. Como é que você fez? Um grande abraço, valeu, falou e tchau, gente. Fui!